Tu ia morrer, ia te passar, ia matar você com tiro, mas o meu Deus tá dizendo, eu colocarei uma faixa de empresário no teu corpo, e a riqueza que eu vou te dar, ninguém da tua família conseguiu ter, olha no meu olho, igual a fisionomia desse profeta que sou, já conversou comigo, já tá tempado comigo? Nunca, mas guarda o meu rosto que tu nunca mais esqueces, eu quero uma maldição em duas famílias do teu sobrenome, eu quero uma maldição da família Silva, eu quero uma maldição da família Paulo, e o meu Deus diz hoje pra ti terra. Tem o anjo na frente dele, vem pegar o anjo na pele aqui, olha pra mim, quer conversar comigo? Nunca na minha vida. Alguém perguntou alguma coisa pra você? Não. Por que Deus fala sobrenome Silva? Eu não, meu sobrenome. Qual é o teu sobrenome? Renilson da Silva Paulo. Silva Paulo? Como é que eu tô falando isso? É Deus? É Deus? É Deus? Eu te liberto, já tem pra eu me matar, eu entendo a tua frente no dia, ninguém te toca porque eu te guardo, ninguém te lançar sobre ti, serás um grande empresário, um grande pastor, diz o Senhor. Amor!